Olha, a ideia é o seguinte, ó, aqui você vai pegar e vai fazer isso, vai passar isso aqui, ó, segurou aqui, agora você vai passar aqui, ó, e você vai fazer assim, ó. Pronto, tá agarrado aqui, ó, principalmente se for seu paciente e ele alegar que não tem como você não cheque, ó, não vai se não, bota, tá certo? Tá certo? Aí, ó, você tira e fica no formato, ó, tirar isso aqui depois e fica no formato, é só encaixar, ó, pra você. Então, isso é uma solução, tá certo? Consegue, agora vamos ver se eu vou conseguir tirar meu dedo aqui, brincadeira, tira assim, ó, aqui, ó, ó. Então o formato é esse aqui, aí você enrola e encaixa, isso já tem pré-fabricado, existe uma firma, entendeu? Então...